Olá, meus queridos! Como vocês estão? Meu nome é Rosinha Matos, eu sou transista aqui do Afrobox E esses dias, gente, eu recebi muitas perguntas relacionadas ao verão Porque a gente tá chegando no verão, né? O pessoal indo pra praia, piscina E muitas meninas estão com dúvidas sobre os cuidados que vão precisar ter com as box braids Pra ir à praia, à piscina, à cachoeira, etc Olha, é o conselho que eu vou dar pra vocês É um conselho bem simples, mas bem importante também Mas antes, se inscreva no canal, deixa seu joinha pro YouTube mostrar mais conteúdos como esse pra você Compartilha o vídeo com alguém que você sabe que vai ser ajudado com essas dicas E se inscreva no canal também, siga nossas redes sociais, tá? Bom, vamos lá pra dica preciosa Eu sempre falo com as minhas o seguinte Ah, marcou de pra praia? Faz as box braids pelo menos uma semana antes Por que uma semana antes? Porque seu couro vai estar adaptando as tranças Se você sentir aquele desconforto Vai ser por aqueles dias, por aquela semana Aí você vai estar na sua casa No conforto da sua casa Não vai estar tomando sol, tomando água E o mesmo vale aí pras meninas que gostam de curtir uma piscina, uma cachoeira Coloca uma semana antes, né? Espera como é que vai reagir as tranças aí no seu couro cabeludo E depois vai pra praia Lá na praia Eu falo também pra você fazer um coque Então por isso que é importante fazer uns dias antes Porque aí você já vai estar aguentando colocar um coque Por que colocar um coque? Porque aí você vai, com o peso da água, né? Ah, você vai entrar na água e tudo Com o peso da água As box braids ficam mais pesadas Então com o coque esse peso pode equilibrar Se você não consegue ainda fazer um coque Faz meio coque Você prende com uma gominha, uma buchinha Sei lá como é que vocês falam E coloca a gominha firmando assim o coque Pra ele não soltar e ficar mais firme O que eu preciso fazer depois pra lavar Ah, você entrou na água com as box braids Sei lá, qualquer água de piscina Ou de cachoeira Ou de praia Chega em casa Higienize suas tranças Bem higienizado Você chega Coloca a cabeça debaixo do chuveiro E fica lá esperando a água escorrer Pra sair as areias que ficam A sujeirinha que fica aí na água E depois lava normalmente Com shampoo Borrifa o shampoo Na água Como eu já expliquei aqui no canal Pra vocês Lavou direitinho Se quiser passar um Um óleozinho Pra massagear o couro cabeludo Também pode Pra manter ele protegido Pra manter ele hidratado E outra dica também que eu dou É quando você for se expor Tanto ao sol Passar protetor no seu couro cabeludo Sim, nosso couro também precisa de proteção Você passa aí no seu corpo Como as tranças vão expor mais seu couro Então passa protetor também nelas Pra elas ficarem Pro seu couro ficar protegido No mais, assim Não tem nada meliobulante Que você possa fazer Além dos cuidados tradicionais E lavar sempre que você Entrar na água com ele Leve também um secador Se precisar de auxílio Porque tem lugar que é mais úmido Eu quando fui na praia Com as tranças Eu nem precisei de secador Porque elas secaram muito rápido Mas eu não sei pra onde você vai É bom ter um auxílio de secador Pra ajudar a secar mais rápido Um óleozinho Protetor solar E muita diversão Então é isso, gente Essas são as dicas de hoje Pra você que vai curtir uma praia Curtir o verão Aproveitar bastante E sem dor de cabeça Sem preocupações Com suas tranças De vá Tirar muitas fotos E é isso Espero que vocês tenham gostado Dessa dica Como eu disse Se inscreva no canal Tá bom? Compartilha, curta Se você gostou Se foi relevante pra você E até o próximo vídeo Beijos Tchau, tchau Tchau